Quem nunca ligou a TV para assistir filmes e ouviu? Versão brasileira, Herbert Richards. Mas afinal, quem é Herbert Richards? No vídeo de hoje você vai conhecer a história dessa clássica abertura. Eu sou Aline Matos e seja bem-vindo ao canal. Herbert Richards foi um empresário paulista que nasceu na cidade de Araraquara no dia 11 de março de 1923. Decidir a seguir carreira na engenharia foi morar no Rio de Janeiro em 1942 para fazer a faculdade. Ele precisava de dinheiro enquanto estudava e para complementar a renda começou a trabalhar como fotógrafo em um estúdio de cinema. Seis anos depois, em 1946, o fundo da Disney, Walt Disney, estava no Brasil para gravar um documentário e a Herbert Richards, que já estava com bastante experiência com filmagens, foi contratada. A relação dos dois foi além do trabalho. Eles se tornaram grandes amigos. E aí surgiu a ideia de Herbert, de abrir o próprio estúdio, nomeado Herbert Richards, Sociedade Anônima. E acabam dos mistérios. Herbert Richards é o nome do estúdio de dublagem e legendagem que levava o nome do dono. O carinho e a força que a gente faz para o público aceitar essas vozes como se fossem os personagens. Mas, você deve estar se perguntando, por que nunca mais ouviu essa introdução nos filmes? E deve estar achando também que era o próprio Herbert Richards que dizia a frase. Mas, vamos com calma. O estúdio começou a enfrentar a crise a partir de 2003, quando começaram a surgir novas empresas, ou seja, concorrentes que ofereciam serviços mais baratos. Isso acabou criando diversas ações trabalhistas, pois Herbert não estava conseguindo mais arcar com salários e direitos dos funcionários, que recorreram à justiça para receber. Em 2009, internado por problemas de saúde, Herbert Richards nos deixou por uma crise renal, no dia 20 de novembro de 2009. E no dia seguinte, os filhos dele resolveram encerrar as atividades do estúdio. E hoje, exatamente, dia 21 de novembro de 2021, completa-se 12 anos que deixamos de ouvir. Versão brasileira, Herbert Richards. Exceto se pedirmos ao Ricardo Mariano, ou Mariano Blashevichs, que era o locutor que fazia a eterna abertura, que está com 72 anos e aposentado. Versão brasileira, Herbert Richards. Todo acervo do estúdio foi doado para o Museu da Arte Moderna. E você? A frase de versão brasileira, Herbert Richards, te marcou? Deixe aqui nos comentários. Valeu!